Mano, válvula ou não, bols? Vamos lá! Isso vai durar, não é? Double Hatred, mas não é a Hatred que eu quero. É bom que você lembrou. Oh, I'm about to get another Shabs rap-ins. Oh, oh, stop! Oh, Shabs. Oh, shit, dude! Dude! Oh! Oh! What is happening? Oh, oh, oh! Oh, my God! Like that, right there's the Headhunter. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! No frickin' way! Oh, fuck! Fuck, Ben! Ha, ha, ha! Are you doing the thing where you host people in maybe like some fantasy that that will result in like a, like they'll reach out to you or something like that? Yeah, like I've been there. I've been there, dude. Yeah, I saw in the Pornhub video and then I thought maybe it works in real life. What is it? I thought he's banding your chat. No, he's not. Alright, that's awkward. Alright, that's awkward. You just walked away. Сломается. 4, 5. О, это тоже хорошо. Я хорошо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А я что сказал, блядь? Наколдовал, нахуй. Сюда, блядь. Все, я оставляю. Hello, мистер, геймерфлайф. Оху, яс. Оху, яс. Ее, бош. Ее, бош. Eu, ok, nós não fizemos isso, isso é mais 2 aoe, isso é muito bem bem, oh! Eu quero dizer, você sabe, o jogo não é tão difícil, cara, honestamente. A borraria, borraria, pressionar, enchante, enchante e desviar o seu melhor dia. Comprar o novo prefixo. Ah 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 I played that so bad, man What's the impact? I don't know I don't know I don't know I've got nothing The power of the evil You're right I'm not the power of the evil The power of the evil It's really It's really Você disse que ele irá? What the fuck? Alright, let's go. Boom. Boom. Ha 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 hah Piel Piel Passa Wow, isso é impressionante. Passa. 3x1. BAM! Não! Não! Em vez de 4? Não! Isso é o que você chama, um carry! 3x1. 5x1. 3x1. 3x1. 4x1. 3x1. 4x1. 4x1. 5x1. Ok, o que é. Não! Oh, come on, realmente, man? Oh Jesus. Oh Jesus. It's fine, it's fine, I'm going to heal. Oh! WTF! F*** Eles não têm muito dame F*** F***, dude Wow, que foi um autotank F***, eu acho que vamos encontrar algo nele E eu acho que é uma diferença semântica, certo? Quando Zizarin fala sobre isso, por exemplo Ele fala sobre deterministic-es drops de bosses O que ele quer a ideia de farmir a specific boss Para tentar encontrar um único O que eu acho que é uma chasse item Eu acho que a razão que eu estou jogando E eu acho que ele pode dropar a mirror Ou ele pode dropar a headhunter Um, que é um termo que eu geto de Magic Cards O que a chasse rare é algo que eu quero abrir A lota de booster packs para tentar encontrar Hello, eu espero que vocês estão tudo bem Hoje a pergunta para vocês é O que é o seu favorito Quote de Path of Exile? Minha é Welcome to the greatest of arenas, Duelist God Is watching Absolutely amazing Thank you guys for watching And as always Don't forget to improve yourselves For more information For more information Obrigado.